O mundo não pode despertar, abriu, abriu a porteira pra ele Vai dele, vai dele, no tique, no taque, as duas puxadas Linda, linda, sensacional, perdeu, ai, ai, ai Júlio Henrique Eu ainda aposto meu dinheiro nesse boiadeiro É que a Juquira, ela não deu sinal de seta Olha como é que ela vem pulando, esses animais são inteligentes, são tinhosas A altura que ela vem pulando e a velocidade que ela chega na seca Observa, e ele tinha que pôr força no strip direito E ele atrasa um pouquinho, olha aquela